O chefe te falou que é você que vai levar o gringo pra sair? Mas vocês também não vão me deixar na mão que eu não sei falar muito bem inglês, viu? Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Junto, mas junto mesmo, tá o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado.